O que está acontecendo? O que está acontecendo? É... ... é uma coisa difícil. É uma coisa que você quer dizer... É uma coisa que você quer dizer... Um, 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 um... O que é isso? Marietta! Diplo, você está ouvindo? Eu estou ouvindo! Mirage... Vocês estão sem, né? Estou preocupada. Sim, sim. Aquairii não respondeu, então... Sim, você está sem, né? Sim, mas é difícil. Eu vou ouvir um pouco. Eu vou ouvir um pouco depois. Você pode ir para você? Sim, sim. Mas... O que você estava indo para você? Eu tenho muitas coisas. Eu não tenho tempo, mas não tenho tempo. Sim, eu vou ir para você. Então, vamos lá. Vamos lá. Marietta! O que, cara? O que, cara? Eu vou ficar cométalhados. Entrei com perguntas. Não, não vai para nós. Eu tenho tempo e atentador, então... Eu tenho tempo para nós. Legenda Adriana Zanotto